De leve, Chico Barney Urgente, no ar, sempre em cima do lance, sempre trazendo temas palpitantes. A gente já está nos preparativos, de certa forma, para o BBB21. Ninguém aguenta mais o papo sobre a Fazenda? Eu não aguento mais, o senhor, meu querido, não aguenta mais. Vamos começar a falar de BBB21. Falta aí pouco mais de dois meses, três meses, talvez, ou dois, sei lá. O fato é que, pensei aqui em fazer uma retrospectiva de algumas grandes figuras, eloquentes figuras, ou esquecidas figuras, ou detestava as figuras da história do programa. Pensei, por que não começar com o pior ex-BBB de todos os tempos, que, na minha humilde opinião, é ninguém mais, ninguém menos, se não Adrele Jorge. O Adrele Jorge, para quem não se lembra, ele foi participante do BBB15, um BBB de triste memória, um BBB realmente muito, muito ruim, que foi vencido pelo César Lima. E César Lima, inclusive, na reta final do programa, venceu Adrele Jorge no Paredão, 65%. O Adrele Jorge, para quem não se lembra, era um cidadão metido a poeta, metido a filósofo, ele tinha umas reflexões ali, muito das esquisitas. Já na casa, ele era um cara considerado completamente piruta, vamos chamar de piruta, talvez piruta. E aí o público preferiu o César Lima. Imagina quando o público prefere o César Lima a você. Isso não deve ser uma experiência muito saudável na vida de ninguém, então nem julgo muito tudo o que aconteceu depois na vida desse rapaz. O Adrele Jorge, lá dentro, ele também não era muito querido pela galera lá, todo mundo achava ele esquisitão, o que é uma pena, mas ele era um pouco esquisitão não. E aí quando ele foi eliminado, ele ficou com uma fama de stalker. Stalker é o cara que persegue, que fica meio esquisitão, ele tem umas séries na Netflix sobre isso. Mas ele se defendeu, ele falou, não, porra, porra de stalker nenhum, eu só cortejo a mulherada, não é verdade? E aí tudo bem, questões, interpretações. Até aí, figura pitoresca. Até este momento, ele era uma figura pitoresca, tentando seguir a vida de ex-BBB. Ele mesmo com essa pecha de intelectual, ele tentou seguir a vida na qualidade de ex-BBB mesmo, sabe? Não sei se ele foi convidado para muita feira de agropecuária, não sei se ele fez algum baile de debutante. Acho que em 2015 já não estava tão forte esse mercado. Mas ele chegou a fazer uma permutinha aí de dentição. Ele, a gente pode aqui colocar na conta dele que ele foi um dos pioneiros no dente de global. Acho até que está meio gasto hoje em dia, se o Adriles estiver vendo isso aqui. Não sei se ele lembra, se ele ainda tem um contato aí da doutora Brinheiro. Acho que já dá para fazer uma demão aí nessa dentição. Estava bonito, estava bonito. E aí, enfim, papo vem, papo vai. Ele estava destinado a ser um desses ex-BBBs que a gente esquece, que ninguém se importa, que está aí e foi, né? Foi. Mas seis meses depois do BBB, ele lançou um livro sob a chancela de Olavo de Carvalho. Sob a chancela talvez seja um pouco exagerado, porque o Olavo de Carvalho, para quem não sabe, o grande filósofo, inspirador da direita mais amalucada, extrema direita, é assim que chama? Eu acho que é assim que chama. Mas na orelha do livro do Adriles Jorge, o Olavo de Carvalho, aqui é o texto do Rodrigo Casarim sobre esse livro anti-jogo. O que ele diz aqui, o Rodrigo? Por um lado, ele diz ser um trabalho memorável, digno de ser guardado na memória. Por outro, ressalta que nem todos os poemas deste livro são igualmente bons, mas nenhum é ruim, e alguns são realmente bons. Então, o Olavo de Carvalho, que não é bem certo, gostou do livro do Adriles Jorge, mas com algumas ressalvas, né? Dá para ver ali que teve algumas ressalvas. Acho que isso fez com que eles se aproximassem ainda mais. Acho que isso promoveu ali um alinhamento de astros muito importante, que aproximou o Adriles, acho que já era, mas aproximou ainda mais, desse espectro intelectual completamente exacerbado, né? Exacerbado das ideias, exacerbado da situação. E aí, onde que esses caras costumam ir, né? Acabam parando em bons programas da Jovem Pan, emissora de rádio que muito respeito, muito admito. E aí, o Adriles, ele virou comentarista lá. Ele começou como uma participação recorrente, depois virou fixo no Morning Show. Está sempre lá no pânico também, que ele, eu não sei se ele acha que ele é engraçado, mas eu tenho para mim que o Emílio, né? Colocou ele ali num lugar meio zina, meio Charles Henrique Péria, meio confuso sobrinho. Mas está bom, está todo mundo feliz, né? Só que acaba sendo um pouco perigoso, porque tem gente que leva a sério, né? Então, ele diz coisas aqui como, o Caio Coppola é o maior jornalista da contemporaneidade. E aí tem gente que leva a sério, que acredita. Ele vai lá e fala, esse dia eu estava lá. Teve aquela história do Petrics no BBB20, aí ele falou que aquela perseguição era marxismo cultural, que as pessoas estavam apedrejando um menino, um menino tão bom, um menino cheio de energia. Era marxismo cultural da imprensa e das redes sociais contra o pobre do Petrics. E aí ele, enfim, ele tem essa questão, né? Da beleza, né? Ele, porra, fez um permutão com os dentes e tal. E daí ele falou aqui recentemente, pessoal fala que eu sou feio, sou feio só no Brasil. Então, é um direito dele, né? É um direito dele, essa questão geográfica da beleza, a opinião dele. E aí o que eu acho que ele é o pior esvergente de todos os tempos é que ele conseguiu, com o microfone na mão, com o alcance da emissora onde ele trabalha, ele consegue ser um influenciador a respeito de coisas sérias, no ponto de vista, no recorte, que é digno daquele pica-pau cocainômano dos anos 40, sabe? É um negócio completamente fora de si, né? Eu acho um negócio muito engraçado, assim, ele ter e ser levado a sério por pessoas. Ele está num site que as pessoas lêem e falam, pô, o Adrilo e Jorge está comentando aqui um negócio que é verdade, rapaz. Trump é o vencedor moral dessas eleições. Cara, a gente lê isso, a gente dá muita risada, porque o Adrilo e Jorge, falando do Trump e falando uma babaquice dessa do Trump, ele, como instrumento lúdico, ele é muito bom, mas ele é muito perigoso, porque as pessoas estão levando a sério e levam a sério, gostam de levar a sério, né? Ele tweetou esse fim de semana, caro eleitor, se você votar em candidato isolacionista que fechou comércio, que tirou teu emprego, que te deixou mais pobre e infeliz em nome de isolacionismo, estúpido, você terá a segunda onda de isolamento e onda de quatro anos de tirania referendada por voto de escravo dócil. É uma babaquice, né? É um negócio que é tão sem necessidade de discussão. E ele é um desses caras que fica forçando uma barra do mal, né? Eu acho isso do mal. Eu sei que ele deita à noite, ele sabe que ele está falando besteira, ele sabe que ele está influenciando as pessoas negativamente em nome de uma suposta guerra cultural, né? que na verdade é uma obliteração da inteligência, da inteligência mínima necessária e respeitável, que ele tem. Então, me incomoda um pouco ele ser esse personagem trágico, de propósito, está me entendendo? agindo contra o interesse dos povos brasileiros, todos eles. Então, é isso. Essa foi a nossa reportagem rápida e rasteira neste final de semana, aqui no Chico Barney Urgente. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, sete e meia da noite. Deixe seu like, deixe seu comentário, se você gostou desse formato, se você leva a sério alguma coisa que a Drille Jorge faz e fala, ou se você nem sabia que ele estava nesse circuito. Tá bom? Eu fui Chico Barney e voltamos a qualquer momento com novas informações.